diz aí rapaz gravando aqui com vocês o vídeo de hoje está saindo exatamente às 20 horas e 12 minutos como vocês sabem a gente está numa correria graças ao nosso bom deus meio gripado ainda muitas dores ainda mas estamos aqui estamos sendo medicados e vai dar certo tá bom é eu queria já você já viram no título né como cadastrar um produto porque eu vou fazer o produto antes de fazer o design porque se eu vim aqui ó e eu boto aqui o site da minha esposa é onde a gente vai fazer a venda você vê que eu não vou descer para baixo porque eu não quero editar muita coisa não mas você vê que não tem nada tá então é interessante que você primeiro é modifique a o cadastro e os produtos aqui é um produto que eu não quero descer que tem algumas informações mas vocês vão entrar de qualquer jeito vão ver as informações tem problema você vê que tem um produto aqui e é o que a gente vai cadastrar tá essa loja da minha esposa vou fazer os banners vou mostrar tudo certinho para vocês mas o porque que eu quero cadastrar os produtos justamente para ficar aquela fileira aqui de pelo menos quatro a seis produtos aqui para a gente tem uma ideia categorizar fazer as categorias acho que já deve estar aparecendo aqui ó camisas tá vendo eu já coloquei aqui na parte de camisas então você vê que ele já tá funcionando tá esse domínio aqui aqui pessoal eu botei ele free mas depois com certeza eu vou modificar tá então assim ó ó é quando tiver mais aí eu quando eu for configurar o design ele vai eu vou ter uma melhor adaptação porque se eu entrar agora aqui lojas e mercado shops é ele já diz aqui ó as novas ferramentas para personalizar já estão disponíveis vou clicar em mercado shops vou ter que tirar ali meu número tá eu vou e já me dá aqui ó edição já das principais partes tá vendo onde eu posso editar as coisas e aqui você vê a busca por categorias eu já posso deixar isso aqui habilitado agora tá 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 onde nas sessões tá ele já tá deixando com que eu possa fazer aquilo ali é só agregar a sessão tá ó agregar a sessão aqui ó ele já me mostra as categorias eu vou agregar a sessão aqui ó tá aí diz que eu posso botar um botar um texto tal não sei o que né espaço para o título agregar a sessão pronto e vamos ver se foi agregada mesmo ó e a parte vai essa sessão você deve ter no mínimo três categorias anunciadas ou seja eu tenho que ter as três categorias tá para que ela fique aqui ó porque só tem camisas ok então vamos lá cadastrar o nosso produto deixa eu vim aqui ó vendas tá eu vou deixa eu clicar de novo mercado livre que a gente já fica mais para você entender melhor eu criei no símbolo do mercado livre tá então vem aqui ó que que eu vou fazer eu vou clicar aqui em vender tá ou vendas e eu vou publicar anúncios tá quando eu clicar em qualquer um desses aqui na verdade ele já vai me mostrar a parte que eu queria fazer porque é o menu lateral aqui tá eu posso clicar já em anúncios para ele já ir direto ok aonde deixa eu tirar isso aqui tá é no mercado livre você tá usando apenas a loja virtual gratuita do mercado livre tá para vender porque às vezes é gratuita mas que que ela ganha ela ganha 499 em cada venda que você faz tá aqui ela não ganha porque na plataforma não é bom mercado shopping mas exemplo se você enviar pelo pelo frete no mercado envios ela vai ganhar uma porcentagem ali mesmo sendo no clássico tá abaixo de 79 reais ela vai te dar ali uma opção você pode até colocar frete grátis por sua conta tá mas ela vai te dar opção de mercado envios se o seu produto não foi inflamável não tiver em desacordo com a plataforma ele vai te dar o mercado envio então isso já é notável tá aqui tá a barra que eu falei para vocês ó quando eu passo o mouse eu tiro o mouse tem aqui esses três pontinhos quando eu passar o mouse ele vai me dar compras vendas mercado shops vídeo e música faturamento meu perfil configurações é aqui que você configura tá meu perfil que você configura é o seu nome nome da sua loja seu endereço endereço de mercado envio tudo você configura aqui no meu perfil já aqui na vendas aqui em preferência de vendas é onde você vai configurar mercado envio se você quer ou não né mas logicamente que é não é opcional você fazer isso mas tem várias outras séries tem várias coisas para você configurar aqui na preferência de vendas tá mas a gente vai vir hoje e clicar em anúncio depois você dá uma olhada aí no que você tem tá bom então eu vou clicar aqui em anúncios clicando em anúncio eu não quero é deixar o meu o meu anúncio ativado no mercado envios no mercado livre eu quero deixar ativado somente somente no mercado shops então você já vê que tem esse produto aqui ó tá e eu vou criar outro eu já deixei até pronto só para vocês acompanhar como eu tô cadastrando um produto dentro do mercado livre e eu vou explicando passo a passo ponto a ponto porque você deve usar aquilo tá então vamos aqui ó clicar em anunciar fica bem estranho né eu acho que eles deviam mudar esse botão para cá ó já que a minha atenção tá toda para cá esse anúncio que anunciar ele devia estar aqui tá depois você pode também alterar alguma coisa mas o que a gente quer é anunciar eu não estou anunciando no mercado livre eu quero no mercado shopping que é o meu e-commerce pessoal tá ok então vou clicar anunciar ele me diz aqui se é individualmente ou em massa eu posso criar aqui é cadastrar vários produtos em massa tá só que ele vai com a planilha de excel não indicou agora fazer a gente vai fazer individualmente ok produtos o mercado livre mercado shops eu não quero anunciar anunciar no mercado livre só no mercado shops vou confirmar ele já me dá uma configuração igualzinha para configurar é o mercado livre mas você veja aqui ó que o símbolo é esse tênis rosa ou seja eu estou anunciando no mercado shops porque se eu volto aqui e deixa anunciar no mercado livre ó ó lá sapatinho amarelo ou seja ele está anunciando os dois mas sapatinho amarelo ok então você se atente aí na hora que você ó ele já me dá aqui as duas configurações quando é rosa é mercado shops ok então aqui ele vai indicar o produto marca modelo e principais características essa é a primeira fase de anúncio que você tem para cadastrar o produto tá primeira coisa que você deve fazer é entrar no mercado livre de novo tá eu quero anunciar uma camiseta do crepúsculo que é a loja da minha esposa eu tô mostrando para vocês tá vocês podem visitar aí e verificar isso depois aqui qual é o processo que eu faço eu boto camisetas inclusive o primeiro anúncio eu nem fiz isso tá eu tô fazendo agora eu vou colocar camiseta e vou botar a particularidade que eu tenho de verificar ali do mesmo tipo e nicho do meu produto camiseta crepúsculo tá masculina deixa eu ver se isso tem tá às vezes ó masculina tá que que eu vou fazer aqui eu vou pesquisar pelos nomes dos mais vendidos o que que eu quero aqui os mais relevantes tá o menor preço maior preço não mais relevante mesmo ok e ele me dá aqui algumas opções camis camisa camiseta crepúsculo eu venho aqui aqui com bloco de notas eu gosto de trabalhar com esse bloco de notas camisa ó já me deu a camiseta né já me deu várias opções aqui ó crepúsculo lembrando que por que tem você crepúsculo tá esse aqui ó eclipse mas eu não vou anunciar clipes porque a camiseta que eu vou anunciar eu acho que a primeira que eu fiz foi do é de hoje eu vou fazer do jacob e agora tá jacob é um personagem esse aqui esse maluco aqui esse moreno eu só entendo porque minha mulher louca por isso aí eu tenho que fazer algumas edições do canal do canal dela e eu faço aí pronto se você gosta não gosta problema seu só tô te mostrando aqui como como fazer tá a gente não vai fazer essas riscadas seguindo por enquanto eu quero mais ou menos essa aqui ó desse tipo tá ele bota aqui ó p88 filme mas chaves né twilight ó muito boa camiseta crepúsculo eclipse lua nova unissex masculino posso botar aqui unissex porque é unissex que a gente vai vender eu não eu não tava com esse nome na cabeça então vou procurar o que palavras chaves tá a regata de treino por dentro do tamanho extra não da rosa eu vou botar jacob né jacob lobo 2 ó jacob isso tudo lembrando são 60 caracteres então não vai também encher de linguiça aqui tá tem algumas coisas muito específicas que talvez não não funcione ali ó é na hora que a gente for anunciar ok não 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 eu queria algo relacionado a tamanho p né vários tamanhos acho que eu vou botar isso aqui ó é unissex e outro aqui é p m g g g g tá isso é um título muito bom porque eu botei aqui ó várias coisas que podem ter a ao anunciar essa camiseta tá tudo o que pode englobar ali as primeiras posições né ali na primeira página de anúncio do mercado livre tá paulo mas isso vai servir para mim quando eu vou anunciar a sua loja não mas se você fosse anunciar no mercado livre dá certo tá aí conta o que eu te mostrei do mercado livre e agora vou te mostrar do google camisa crepúsculo tá porque o meu site ele está hospedado no mercado livre livre mas ele não é do mercado livre tá mas o o algoritmo do mercado livre vai achar esses aqui então se ele acha esses aqui ele também é muito poderoso aqui na parte do google você vê que as as camisetas vão aparecer aqui ó no google da onde no mercado livre mas também tem da shopping tá porque a shopping ela também é muito forte agora no brasil e ela também se encontra né nesse ranking ali de resultados aqui do google tá bom então vou usar aqui ó a camiseta crepúsculo vamos ver que tem aqui eu quero só shopping porque shopping porque ele já vai me dizer já é de algumas lojas virtuais alguns marketplaces está vendo camisetas muito boas aqui tá inclusive mais baratas caminha mas eu vou vender fazer da forma que eu achar que eu acho justo pelo preço que eu compro e preço que eu vendo é isso tá bom aqui ó tem do jacob ó vocês me desculpa aí mas eu tô gripado então vai assim mesmo então o que que eu vou fazer eu vou pegar aqui não por promoção não por nada poliéster então é o que eu vou usar a cor branca tá aí tem que botar aqui branca né branca ok já doé já doé já doé de coisa já vai não tem porque botei poliéster né tem que ser camisa crepúsculo branca tá ok se eu madrudo não 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 ó tá vendo se eu filtrar com certeza ela não vai mostrar muita coisa né então a gente vai tirar ali o branco vamos deixar aqui o preto mesmo e tentar fazer aqui ó tem que botar poliéster vamos será que vai dar eu vou botar assim tá mas eu acho que ele passou aqui tá o que que vai acontecer a paulo mas aqui ó não tá mostrando tudo do mercado livre sim mas você vê aqui camisa camiseta do batman twilight eles estão aqui porque se eu digitar na crepúsculo vai aparecer e também se eu pegar o meu negócio e firmar nisso com esse nome crepúsculo a a na hora de fazer o s ou do arranque ali a nossa página com certeza ele vai aparecer porque não é só o título é aqui tá aparecendo o título né mas a descrição também vai contar ok então a gente pode usar várias várias coisas várias coisas o que eu o que eu busco aqui é na verdade são nomenclaturas das primeiras dos primeiras dos primeiros anúncios que estão ranqueados que não estão no meu só que como é 60 caracteres talvez não esteja é eu não posso colocar tudo que eu vi tá aqui então aqui já tá acho que tá bem selecionado tinha esquecido do branco tá ó twilight eu não coloquei twilight não é vintage tá lembrando que eu não posso usar a marca dele marca deles tá eu tenho que criar outra arte e vocês vão ver aqui então acho que é isso bom passado esse título ele me diz aqui se é camiseta calça eu se lembra que aqui eu fiz camisa ó e lá tem que ser camisa também tá mas eu vou botar camiseta e aí ele diz aqui ó não é permitida comercialização de réplicas nem falsificações então se eu colocar qualquer símbolo do do romano do do crepúsculo eu estou lascado tá bom leiam isso aqui porque é importante você eu só escolhi a categoria aqui tá eu vou ter o título e escolher a categoria se eu quiser escolher outra eu clico aqui e vou escolher outra eu vou até clicar para vocês verem tá ele vai me dar aqui a mesma confirmação eu posso voltar aqui ó calçados e roupas e aí eu vou escolher a categoria que eu quero tá e agora calçados e roupas e bolsas camisetas tá porque eu tô escolhendo diferente porque eu escolhi a camisa né na verdade isso agora não vai fazer não vai dar diferenciação depois você pode criar o mesmo anúncio como camisa tá pode duplicar o anúncio então a marca eu vou colocar aqui é romances imortais que é o nome da minha o canal da minha esposa tá o modelo eu vou ter que frá e agora eu esqueci frá já já é porque de jacob frases do jacob tá gênero todos sem gênero tá tipo de roupa camiseta confirmar beleza novo tá ó deu 66 só pode 60 deixa eu ver se continuar ele vai mostrar lá corte o título para que não exceda o limite 60 caracteres então tem que tirar alguma coisa eu vou botar a camiseta na camisa camiseta sexy poliéster vou tirar o poliéster ou eu posso juntar aqui fo所以 ar e graça de gr rubro aquiro só aqui tá ó é seja isso que vai zurück ao fonctionne ou ele vai colocar se pode manter isso porque você pode colocar como você quiser tá posso até tirar ali Deixa branca mesmo Ou eu posso colocar 100% poliéster Pode deixar sim, não tem problema não Camiseta o cara já vai ver que é branca Ele vai perguntar a cor Tamanho Tamanho Não está mostrando, mas era para mostrar Ok Aí ele fala aqui Cor, agora sim Selecionar cor, por isso que eu não botei branca Tá Branco Tá Cor branca Desenho impresso Aqui é opcional Tem sim Posso botar sim Confirmar Tamanho Aí eu vou botar P Já me dá aqui P, M Só você digitar Paulo, mas você botou no título Não tem importância Você poderia até deixar o branco se você quisesse Isso aqui é só para até melhorar a categoria ali Onde você fez ali o seu anúncio Para ranquear melhor no mercado livre Mas também essa explicação fica no anúncio Tá ok Vem aqui do Jacob Deixa eu ver Qual é o Jacob S Vamos ver se vai ficar legal Tá Quantidade Eu tenho 10 dessa aqui Vou botar 5 né Para não exagerar 5 dessa 5 dessa 5 dessa Paulo Código universal Tá Eu posso chegar aqui Criar um E colocar qualquer coisa Não Não pode Tá Mas Depois se você tem um produto Eu vou te ensinar Como que você coloca isso aqui Não hoje Tá bom Hoje não Por que? Porque o meu produto Ele vai ficar cadastrado Se eu colocar o EAN aqui Fake Que não tem Tá Não tem o EAN Se não tem É opcional Não coloque Tá Então Tem como você achar o produto E colocar o EAN dele aqui Tá bom O EAN nada mais é do que o código de barras Pessoal Aqui eu vou colocar a mesma coisa Que eu coloquei lá Tá É 12 de Jacob Opa Esse é o meu SKU Vou copiar aqui Vou colocar em todos O que que é SKU Paulo? Isso aqui é uma forma De eu achar o meu produto Organizar o meu produto Num Num software Ou no meu No meu Como é que eu posso dizer pra vocês? No meu estoque Tá Na verdade é isso Você tem uma nomenclatura Para determinados produtos Por exemplo Se fosse do Edward Eu ia colocar aqui Edward E W Frases do Edward Tá Se fosse da Da Bella Eu ia botar Bella Tá Então frases da Bella Porque eu sei que é camiseta Eu posso até colocar aqui Camiseta Eu gosto de colocar assim Tá Você pode colocar assim Um Pode ter dezenas de camisetas da Bella E você querer colocar por número Então Camisa Frases Bela 01 Eu posso colocar o SKU assim Depois a gente vai falar mais de SKU Porque eu vou entrar na fase Dos hubs Do Blink Do TINI RP E aí a gente vai Desenvolver mais essa parte Tudo com calma Paciência Pra gente chegar lá Tá Eu sei que nem todos Que estão aqui Conhecem bem Sobre e-commerce Se eu entendo dessa parte Mais de estoque Fiscal Logística Talvez Se eu for com muita sede ao pote Você não vai conseguir Entender isso aqui Então vou botar a frase Jacob Porque eu entendo Que é a primeira camiseta Depois eu posso botar 01 Voltar aqui e colocar Tá Então Nessa primeira fase O que a gente Cadastrou? O nome A categoria O título Na verdade o título A categoria Depois nós preenchemos Com algumas informações Sobre o produto Que foi marca Modelo Se tinha gêneros Homem, mulher Menino Tal Sem gênero Eu botei sem gênero A camiseta Se era camisa Camiseta Botei aqui Se ele estava novo Ou usado Qual a condição do produto Se a gente preencheu O título Já tinha preenchido A cor Se tem desenho impresso Sim Os tamanhos Preenchemos a foto Colocamos a foto Lembrando que você pode Adicionar várias fotos Aqui Inclusive Depois a gente vai criar Um vídeo de vendas Aqui para colocar Mas não é agora Tá Ele vai ficar Abaixo No final Dessas fotos Tá Tem várias técnicas Eu até já falei Algumas coisas No vídeo passado Do Wix Mas aqui Para o mercado livre Para o mercado Shopping Na verdade Eu vou colocar Uma foto só Tá E aí eu vou confirmar Coloquei lá O SKU Na verdade Vocês viram aqui Que eu coloquei O SKU E a quantidade Que eu tinha Por isso eu avancei Então avançando Ele me dá Outra parte De preenchimentos Aqui ó O SKU Com a quantidade Isso aí já foi Preenche a ficha técnica Do seu produto Então A marca Romances Imortais Porque é uma marca Genérica Aqui o modelo Fra Check Tá Sem gênero Lembrando que eu posso Mudar aqui de novo Tipo de roupa Camiseta Poderia ser camisa Tá Camisa polo Camiseta polo Na verdade Desenho do tecido Eu posso deixar NA Tá Ou listrado Ou liso Pode ser liso Tá Você coloca O que você achar Cada produto Pessoal Vai ter Um tipo De preenchimento Tá Dessa ficha técnica Por exemplo O cloro Ele tinha peso Se era inflamável Ele tinha várias coisas Né Burjinganga Que a gente vendia O ventilador Um exemplo Se ele Quantas Quantas Ventuinhas ele tem Tem botão Se não tem Se era preto Se era vermelho Se era ligado Na tomada Qual a voltagem 120, 110 Então Cada produto Vai ter Um tipo De preenchimento De ficha técnica Tá ok Então O máximo Que você puder Colocar aqui Fica melhor O teu produto Tá bom Seja na internet No google No mecanismo De busca Do google Ou No mecanismo De busca Do mercado livre Só que a gente Não está Anunciando No mercado livre Só no mercado Shopping Tá Unidades Por embalagem Por embalagem Uma Só uma Tá É esportiva Não Usos recomendados Isso aqui Eu não vou deixar Não se aplica Tá Aqui também Não se aplica Tipo de tecido Poliéster Não sei se tem Poliéster Tá Composição Vamos ver se aqui também vai ter Ok Tá difícil Material Poliéster Tá Tipo de manga Curta Tipo de gola Circular Né Gola Gola redonda Acho que é redonda Se não me engano Tá Se não tiver Na Pronto São fichas São coisas técnicas Que você tem que responder Sobre o seu produto Tá bom Vamos definir Um preço Agora olha que legal Eu vou botar aqui 78 reais E vou confirmar Tá Porque eu quero vender esse produto A 80 conto Tá ok Uma coisa É Eu divulgar Esse anúncio Tá De 78 reais Em duas classificações O tipo de anúncio Ainda que eu esteja anunciando No mercado shops Eu também trabalho com É Alguma Alguns tipos de anúncio Do mercado livre Que é o clássico Né E o prêmio Isso no mercado livre Ele tem mais opções Aqui tá Ele tem mais opções Ele dá mais vantagens Aqui Tá ok A diferença do clássico Pro prêmio Nesse quesito Aqui do mercado shop É que o prêmio No mercado livre Também tá A mesma coisa Mas com certeza No mercado livre Tem mais opções Aqui pra você ver Mais É Mais benefícios Tá ok No clássico Só a duração ilimitada É só isso E você não paga Nenhuma tarifa Você pagará Zero por cento Em cada venda Você faz a venda E você não paga Nada por isso No modelo do mercado shops Tá ok No prêmio A duração é ilimitada E você oferece Parcelamento Sem acréscimo Sem acréscimo Tá ok Quanto é que é o parcelamento Paulo Deixa eu botar aqui Você pagará Pra usufruir Dessa maravilha Aqui 7.99 Tá Por cento Em cada venda Ou seja Cada venda de 78 Eu irei pagar Seis reais E vinte e seis E vinte e três E você tem que colocar Isso na sua calculadora Que depois Eu vou ensinar Como que você calcula Os preços Aqui Tá ok Então tá aqui Escolher o clássico Não vou pagar Porra nenhuma Pra esse cara Tá bom O preço do anúncio Aí ele me dá Uma calculadora Aqui Resumo de custos 78 reais Tarifa de venda No clássico Zero reais Zero reais E agora Nós vamos ter Uma surpresinha Aqui no mercado envios Eu vou confirmar Tá O modelo de anúncio Que eu quero É no clássico Ele aqui Seus envios Serão muito mais simples Home Você enviando Seu produto Pelo mercado envios Tá É obrigatório Vou só confirmar Não adianta nem você Dizer que não Tá Se você não quiser Oferecer Esse mercado envios Você vai botar aqui Não oferecer Não oferecer Frete grátis O comprador Pagará pelo envio Pelo mercado envios Tá Se você não quiser Mandar pelo mercado envios Você vai ter que colocar Numa categoria Que seja Vamos dizer assim Inflamáveis Outros Alguma coisa Na categoria Que não englobe Mercado envios Para isso Você pode procurar Lá o manual Do mercado livre O central de ajuda E ver quais os produtos Não mandam Pelo mercado envios Tá bom Isso a gente Não vai falar agora Mas eu sei Que o inflamáveis E oxidantes Não vão Tá E quando você tem Uma categoria Que tem outros Geralmente Ele também deixa Fazer Com que você Não envie Pelo mercado envios E mande lá Pelo seu melhor envio Lembra do melhor envio Que eu mostrei aqui Melhorenvio.com.br Você pode enviar por aí Tem outras plataformas Paulo? Tem Mas a gente não vai falar agora Tá Eu não quero falar agora Sobre isso Eu vou mandar Pelo mercado envios Mas olha só a mágica Quero oferecer Frete grátis Para todo o país Você pagará R$33,90 Tá Olha o meu custo Tá Se eu faço essa camiseta Por Vamos dizer Eu estou pagando aqui R$40 Tá Pela camiseta Eu estou pagando R$33 E eu vendo E eu Compro a camiseta Já Manufaturada Pronta Por R$40 Eu estou ganhando R$4 em um Tá Logicamente que eu não compro por isso Eu não sou bobo Mas Né Eu quero mudar a minha modalidade ali E aumentar um pouco mais Porque Quando eu passo de R$79 Aqui eu estou pelo melhor envio Estou Tá Mas quando eu passo de R$79 Esse envio Fica mais barato Eu vou mostrar para vocês Tá Aqui ele me diz Aqui ó Você quer oferecer retirada pessoalmente Não Só faço envios Se você faz retirada manualmente A pessoa vai bater na sua porta Da sua loja Para retirar esse produto Você diz que oferece Se não Você só faz envio Aí ele aqui ó Você receberá pela sua venda Através do mercado pago Tá Automaticamente Quando você cria a conta aqui no mercado livre Você já tem uma conta no mercado pago É só você configurar lá E digitar Mercadopago.com.br Que você vai ter a sua conta habilitada Tá Eu não vou abrir Porque eu não quero abrir a minha A minha Minha Conta Minha vida aqui para vocês Né E depois eu vou ter que editar Eu não quero editar esse vídeo Pelo amor de Deus Que eu não tenho tempo A garantia vai ser da onde? Do vendedor A garantia de quanto? Um mês É isso Tá A pessoa não gostou Porque não tem dias Ah Tem abrido em dois dias Eu posso botar 30 dias Tá No ano Engraçado No passado No anúncio passado Que eu fiz Não tinha dias Só estava aparecendo meses e anos Deve ter sido algum bug Então vou botar 30 dias de garantia Pelo vendedor Que sou eu Tá Deu algum problema na camiseta A cor Talvez não foi Aí eu vou ter que assumir essa volta Esse review E aí É E-commerce Tem problema Tá Dá problema Se você não quer mexer com venda Online Seja curso Seja infoproduto Você vai ter problema Já Vai entrando Já vai entrando nisso Sabendo que você vai ter problema Porque a garantia não é da fábrica Porque não é o cara Que Que faz pra mim Que imprime Pra mim Que vai ter esse problema A garantia não é dele A garantia é minha Ou eu posso colocar Sem garantias Você vai comprar E não vai ter Nenhuma garantia Mas como a gente quer Ter o cliente Né A nossa volta Vou deixar aqui 7 dias Tá bom Eu boto 30 dias Apesar que eles já me deixam Com 30 dias Tá 30 dias aí Da venda Pronto Depois que eu fiz aquelas Configurações todas Eu posso mexer Aqui no meu preço Agora veja só Aqui ó Tá 33,90 Que eu vou pagar De mercado envios Agora eu vou botar 79 Vamos ver se ele vai me dar A mesma configuração Tá 79,90 80 reais Você pode colocar Da forma que você quiser Olha só o que aconteceu Com o frete Ele me deu 40% E vai cobrir 40% dos custos De acordo com a sua reputação Tá Você pagará 20 reais E 30 Se eu tivesse uma reputação melhor Ele poderia cobrir Ainda mais Porque a loja é nova Então não tem reputação Assim de venda Mas isso vai contando Lá na loja Do mercado livre Também Tá ok Então aqui ó Eu quero oferecer O frete grátis Pelo mercado em vivo Eu tô pagando 20 reais e 34 Agora tá 20 reais e 34 Então se eu faria Esse preço De 40 reais Na camiseta Eu agora Menos 20 Aqui tirando aqui 40 reais Ia ficar com 19 reais e 56 centavos Tá ok Então Aprenda Acima de 79 E 90 Já diminui ali Ah em todas Todas as contas Paulo Não Tem conta que talvez Ele não dê Essa Essa Porcentagem É Totalmente Do algoritmo Do mercado livre Que disponibiliza isso Tá ok Só tô te mostrando Pra você Às vezes Às vezes A sua conta Vai cobrir Às vezes A sua conta Não vai cobrir Tá ok Isso é o mercado livre É trabalhar Na terra dos outros Ok Descrição Aí é uma coisa Muito Pessoal Tá Mas eu vou te dar Aqui Tópicos Que você deve Fazer na sua descrição Como Primeiramente Falar Da sua empresa Por favor Não seja Um Mero Escritor Copia Cola De outras Empresas Que tem Camisa Vocês viram Que eu busquei Ali Aqui ó Camiseta Eu chego Aqui no anúncio Do cara Vou clicar Aqui no anúncio Da pessoa E Vou chegar Aqui nele Simplesmente Fazer isso Aqui Copiar e jogar Tem nada a ver Tem nada a ver Com a sua descrição Tá Mas eu vou te passar Em tópicos Depois eu vou arrumar Isso aqui Logicamente Que a loja Não está ativa Tá Se você tentar Comprar Eu talvez Recuse a compra Tá bom Na minha loja Aqui É É Falar da sua empresa Como Há 30 anos No mercado Há 23 anos No mercado De camisetas Tá Oferecendo Camisetas Camisetas Oferecendo O que há de melhor Em material E Sei lá Aí você botou aqui Você falou Da sua empresa Né Deixa eu botar Entre É Bota aqui Entre Aspas mesmo Né Aspas E Tarará Tarará Então você falou Da sua empresa Aí você Bota No mínimo No mínimo Dois No mínimo Duas Dois parágrafos Duas linhas Duas linhas Tá Antes Deixa eu te falar aqui Você vai colocar Vai desenhar Tá Vai desenhar Você pode colocar Igual Mais Asterisco Você pode fazer A poa toda Eu aconselho Você colocar Até aqui Ó Tá Deixa um espacinho Aqui Você vai fazer Um traço E vai colocar Frete Frete Pelo Mercado Envios Ok Vai dar um tracinho Tá Paulo Mas não é pelo mercado De envio Para a sua loja Tá Mas aí Você está especificando Já Uma garantia Tá ok Que a pessoa Tem que Poxa Mercado Envios É melhor Do que Correios Apesar De enviar Pelos Correios E por outras Coisas Eles são melhores Que os Correios Tá O contrato Do mercado Livre Funciona E funciona Muito bem Não sei Não sei Se vocês Tem uma Preferece Pelo Correio Mas O contrato Que o mercado Envios Tem com As empresas De frete E O correio Funciona Muito bem Chega O produto Chega Ok Tem alguns Problemas Ou outros Mas chega Então Aqui Agora Eu vou criar Tópicos Tá Primeiro Eu coloquei Sobre o frete Isso aqui Sempre vai ser Sobre o frete Depois Eu falei Sobre a minha Empresa E agora Eu vou criar Tópicos Sobre o que Sobre o A entrega E O produto Tópicos Sobre a entrega Vou dar um exemplo Garantia De sete dias Garantia De sete dias Frete Com segurança Pelo mercado Envios Ok E eu vou criando Esses tocos Eu posso Colocar Num tracinho Muito cuidado Para não colocar A codificação HTML Porque ele proíbe O exemplo Isso aqui Se você colocar Isso aqui Não vai Ele vai Dar bloco Tá bom O que mais Envio Após 48 horas Por que que eu coloco Isso Porque As minhas camisetas São feitas ainda Tá Como elas são Personalizadas Eu posso até colocar Envio Após 48 horas Por causa Da personalização Das camisetas Tá Eu não tenho estoque Então Como é meio drop Não é drop Mas como é meio Que eu mando Fazer através do pagamento Da pessoa Então Eu envio Após As 48 horas Isso aqui Tinha Tinha aqui Tá Eu não sei Se vai aparecer Depois Mas tinha aqui Do envio Desse produto Olha Vai se ver Com sono Tá Então Eu criei Alguns tópicos Aqui Envio Frete com segurança Pelo mercado Envios Pagamento Parcelado Pelo mercado Pago E aí A pessoa Tem que ter A conta Tá E aí Eu posso Encher de linguiça Aqui Pelo menos 5 Tá Ótimo Tá ok Então Eu venho aqui Faço aqui Um Nereado Aqui Algum Que chame Atenção Com Asterisco Igual Mais Boto aqui Qual o tipo De frete Que vai ser enviado Eu falo Da minha empresa Eu coloco Tópicos Sobre esse produto Tá Agora Eu venho Na descrição Do produto O produto É x Blá 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 Depois Eu vou colocar Um que Enai Que que é Que Enai Paulo É a poa do brasileirado Entre perguntas E respostas E respostas Meu jovem É só isso Tá ok Descrição Ó Vamos lá de novo Recapitular Você vai botar aqui Esses negocinhos Pra Colocar o frete Vai falar da sua empresa Vai criar Tópicos Com Algumas coisas Importantes Vai colocar Descrição Vai colocar Perguntas Energonho Né Eu Falo de mim Esqueci do R Perguntas e respostas Tá Onde eu acho Essas perguntas e respostas Paulo Fácil 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 Meu caro Jovem Aqui ó Boa noite Você ainda tem camiseta Do Edward E faltou o W Igual eu Com a estampa Desse anúncio Ó Tá Tá Aí você pode colocar Aqui Temos Você pode botar A mesma pergunta Você chega aqui Nos anúncios Ó Tá Boa noite Você tem Você vai colocar aqui Perguntas e respostas Bota um P Aqui de pergunta E bota um Igual Ou um símbolo Ou um traço Não bota Maior nem menor Porque ele Ele parece ser É Codificação HTML Aqui não pode Tá Resposta Você vem aqui Ó Olá Temos sim Compra Tá Apaga E você vai ter um monte De perguntas e respostas Aí Que o pessoal já pergunta E vai tá aqui Paulo Mas o pessoal faz as perguntas Em baixo Ok Mas você já respondeu Na descrição Tem gente que olha Tem Tem gente que não olha Tem também Tem vários animais Aí que não olha Tá Mas tudo bem Então Você vai preencher De perguntas e respostas Pra que não fique Nenhuma dúvida Quanto mais Você fizer Perguntas e respostas Melhor a sua venda Vai Vai aumentar Ainda mais as suas vendas Porque Tem muita gente Que tem dúvida E quando ela vê A dúvida dela Pronto Ela já quer Tá respondida A dúvida dela Ela já quer comprar Tá Porque se ela tá aqui É pra comprar Então Não tem que ficar enrolando O cliente Já bota logo As perguntas e respostas Que você já vai diminuir Muita coisa Não pode colocar telefone Não pode colocar nada 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 aqui Tá Então você termina Sempre com Alguma coisa Relacionado Ao Fechamento do produto Tá Qual que é o fechamento Você vai colocar aqui Mais Dúvidas Favor Colocar Favor Colocar Perguntar Abaixo Tá Perguntar abaixo Você pode frisar Seu pedido Será enviado Em 48 horas Tá E tem uma coisa Bem interessante Que o cara colocou Aqui Eu posso colocar Isso aqui Tabela de medidas Tá Alguma coisa Relacionada A isso Você também Pode criar Uma Interação Do chat Quando a pessoa Compra Isso é muito Importante Gente É muito Importante Esse chat Dentro do mercado Livre Deixa eu te falar Tem gente Que você não Responde Você trabalha De 8 a 18 Você tem que ser Uma máquina De resposta Tá A gente tem Softwares Que fazem Essa resposta Durante a noite Automática Mas Aí você vai Colocar As dúvidas Do chat Após A compra Serão Respondidas Respondidas No Horário Em No Não Deixa eu até Arrumar Esse pó Após Serão Respondidas Em Horário Comercial Não Deixe O cliente É Ficar Pedir Pra Cancelar A compra Por causa Do chat Isso é o que Mais acontece E o que mais Te chateia Porque as pessoas No chat Acham que estão falando É Com Um robô Que trabalha 24 horas por dia E não é Não é Tá A gente também Vai ter Algumas coisas De chat Lá na frente Sobre marketplace Que eu vou fazer De mercado livre Eu vou mostrar Pra vocês Que Quanto problema Você vai ter Não é desistindo De mercado livre Né Por isso que eu gosto De fazer o e-commerce Porque é o seu negócio Não é o negócio Do mercado livre Mesmo você estando Aqui no mercado livre É um negócio Que você não conta Para o mercado livre Você conta como e-commerce Como a sua loja Então os problemas Vão vir pra você Tá ok Então Logicamente Que você vai ter Problemas com o mercado Envios Então você responde Por isso Você vai ter Problemas no mercado Pago Você tem que ligar No mercado pago O chat É do mercado livre Sim Mas a venda Aqui é do seu e-commerce Então você tem que Prezar pela sua marca Tá Então Aqui na descrição Ficou bem claro Né Vamos repassar de novo Vai colocar As opções de frete Paulo Eu posso colocar Isso aqui Com Asterisco Também Pode Aí você faz De hashtag Você usa O que você quiser Tópicos Tá Sobre Coisas pontuais Coisas Significantes Para o cliente Tá Eita Pão está Com Digitação Em cheque Vai botar A descrição Do produto Descrição Do produto Vai botar Perguntas E respostas Vocês já viram Em como que faz Vai colocar Coisas mais Significantes Sobre esse produto Que eu O que eu quero dizer É que você vai Colocar Coisas pontuais Mas que você não colocou Na descrição Não tem Na descrição Então você vai Colocar Igual Isso aqui Tamanho Tabela De medida Você vai Colocar Frisa Alguma coisa Que já está Escrita lá em cima Para que ele Lê embaixo Tá Também Tá Mais dúvidas Colocar Nas perguntas Abaixo E sempre Colocar As dúvidas Do chat Após a compra Serão Ou então O chat Só será Respondido Em horário Comercial Das 8 Às 18 E Em dias úteis Tá ok E Em dias Úteis Não é Úteis Não é Tá ok Então Você confirmou Isso aqui Você já fez A sua descrição Maravilhosa Paulo Posso incluir Um vídeo Somente Do YouTube Olha aqui O link Do YouTube E depois Nós vamos fazer Um vídeo Desse aqui Eu vou Frisar Uma aula Só para Criar Um vídeo De vendas Com vocês O vídeo De vendas É muito Importante Tá Então Aqui eu já Tenho a calculadora Zinha Eu já sei Quanto que eu vou Receber De 40 reais Eu vou ficar Com 19 Tá Eu não pago A taxa De 5 reais Menos Aqui Que 79 90 Eu não pago Essa taxa Tá Na hora De receber Tome muito cuidado Porque o mercado Livre fica Também Com a taxa De recebimento Tá Antecipação Se eu não me engano Era 3,2% Tá bom Então Tem essas partes Que depois Eu vou explicar Para vocês Quando chegar A hora Do Checkout Mercado pago Tá ok Então Anunciar Então anunciar Eu tenho Mais um 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 anúncio Agora no meu site Que se eu der F5 Ele vai voltar Era para aparecer Não apareceu Deixa eu ver aqui Mas se eu clicar no anúncio Eu vou ver o anúncio Olha lá Já estamos anunciando Aqui no nosso site Tá Fechar aqui Ele me mostra o anúncio Tá Igualzinho no mercado Livre Tá vendo Sem tirar E nem pôr Foto Tá Aqui ó Ele diz que Para mim Na minha conta Chegará grátis Terça-feira Entre Terça-feira E sexta-feira E dezessete de junho Mercado envios Nós estamos hoje Acho que é dia nove Sei lá Aqui o valor Ele divide Por que Paulo Que ele divide Porque ele está Pelo mercado Pago Meu querido Mesmo eu colocando No clássico Se eu tenho conta No mercado Pago Ele vai me mostrar Isso aqui Tá ok E aí ele já tem aqui ó Se a pessoa quiser comprar No P É o mesmo valor Tá Não muda Ela vai selecionar Aqui Cor branca Desenho impresso sim Estoque disponível E eu vou comprar agora Isso não vem Eu posso adicionar o carrinho Se for mercado envios Tá Só pode adicionar o carrinho Se for mercado envios Se não for Se for frete grátis aqui Pode tentar o que for Se não vai adicionar no carrinho E aqui ele vem com as especificações Olha aí Tá Marca Romanos Imortais Modelo Fry Jack Tá Sem gênero Camiseta Composição E aqui está Tá Olha aqui o anúncio Ó Ó Como que fica diferente Tá vendo Eu até te dei até a posição De colocar ali Tá Então aqui ó Falar da sua empresa 23 anos no mercado Top Tudo que está aqui Tá ok Então vamos aqui ó Não tem perguntas Infelizmente Não vai aparecer Perguntas aqui Tá Na loja virtual Não aparece Eu pensei que Apareceria Mas não aparece Tá Tá como camisas Isso aí depois Vai mudar Com certeza Tá A gente vai voltar Lá Agora Na próxima aula Eu vou mostrar pra vocês Como Que faz um design Na próxima aula Você já vai ver amanhã Que tem aqui Alguns produtos Aqui no ML Tá No Romanos Imortais Ok Olha aí Já está Querendo aparecer Aqui Papai É porque Eu mudei a categoria Deixa eu botar aqui É Só tem um resultado Mas com certeza Vai aparecer depois Os outros Tá Então É isso Fiquem com Deus E até a próxima